Você me tirou que eu mais quis em toda a minha vida. Eu não vou te perdoar nunca por isso. E o maltenso. O que você me quer aceitar? Clara me ama. E acala essa tua boca. Não falo coisa nenhuma, João. E no acerto de contas, a revelação. Eu não vou fazer isso. Você não pode pagar o seu próprio irmão. João, você e o Paulo são irmãos. Últimas semanas de Garavigaus e Paixões. Daqui a pouco, no SBT. Eu não vou fazer isso.